E tamo de volta com o último BRT pra casa Vamos lá, eu tô fazendo umas melhorias aqui Na chaminé Pronto, consegui Aprimoramos a chaminé do vagão hospital Eu acho que já tá na hora da gente sair daqui, galera Vamos lá com o nosso trenzinho Com o nosso piwit que tá aqui Nós temos um soldado lesionado, já não tá mais lesionado Nós temos um soldado cansado aqui Tem um bosque pra gente olhar ali em cima Eu acho que vale a pena olhar o bosque ali Vamos parar Porque eu preciso de madeira A madeira vai ser utilizada pra... Pra gente conseguir... Conseguir dar os upgrades necessários no... Ou upgrade ou gastar combustível no... No nosso trem, né Vou pegar toda a madeira que eu conseguir aqui e vou vazar Voltem para o... O nosso trem Tá muito frio Vamos lá Vamos lá Vamos a toda Você vai ter forma, sargento Qual é o outro cara aqui? Dominique Fuzileiro Médico Fuzileiro Granadeiro Cozinheiro Tem que ter carisma Vou pegar médico Vai Agora eu tenho mais um médico O trem tá ficando sem combustível, cara Ele vai andar mais 150km A gente tem bastante madeira Dá pra usar ela como combustível também Será que eu vou conseguir chegar no lugar que eu quero? Será que a gente vai conseguir chegar? Tomara Vamos ver se tem como comprar combustível nesse lugar aqui Uma mensagem de Pergler Seu trem para na estação Uma jovem usando um casaco de pele cumprimenta o primeiro de seus soldados a desembarcar Ela entrega a ele uma carta e sai rapidamente da estação Não há medo em seus passos Apenas uma determinação pragmática Seu conselheiro observa a situação Ele repreende o soldado por não ser cauteloso Ele pega a carta dele E examina seu conteúdo Hum, uma mensagem de Pergler Endereçada a você Interessante Pegue Leia você mesmo O tom de Langer É de apatia Quando ele lhe entrega a carta Você a pega e reconhece imediatamente a escrita de Pergler O pedido de desculpas por sentir sua falta Em Karen Skoyer É long Você pula para o parágrafo final Minha saída foi inevitável Assim como o soldado O diplomata também deve ir aonde for enviado Confio em sua compreensão Alguém de minha confiança irá encontrá-lo E reagendar nosso encontro Tenho contatos em toda a linha E é difícil de perder o seu trem blindado de vista Aguarde minha palavra na próxima estação Pelo bem de nossa república Devemos tentar honrar O nosso acordo Não tenho nenhum conselho, Major Se estiver na nossa rota Bem, talvez seja melhor Avaliarmos a situação quando chegarmos Mas obviamente não podemos esperar para sempre Um milagre ou nada Vá para a Harbin e encontre-se com o Pergler Onde fica? Nossa Ok Vai demorar Sai 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 da cozinha Abandona a cozinha Deixa ela sem O vagão de artilharia Eu acho que eu vou colocar Mais trabalhadores aqui Você está dirigindo Quem eu posso colocar aqui Vem você para cá Vem você para cá Também Faltou artilharia na missão passada Vou deixar esses personagens aqui Vamos lá Partir Eu não vou vender nada Simbora O trem parou Major Os vigias avistaram um obstáculo à frente Parece que caiu uma árvore grande nos trilhos Ah Eu vou parar o trem para não perder vida, né Vamos lá Enquanto isso eu vou mandar alguém vir aqui no bosque Vou mandar esses caras aqui E vou mandar os caras ali na cidadezinha Vou mandar esse grupo ali Eu não sei se eu preciso do grupo inteiro, né Quem é que tem as habilidades importantes? Esse não tem nenhum importante Sai Essa mulher tem Não tem nenhuma importante É de caça Sai Esse aqui também não tem nenhuma importante Acho que eu vou deixar esses três aqui Para não cansar todo mundo, né Vamos lá Pega esse pano e vai lá, maluco Vamos resolver o problema daqui Vindo aqui Aqui a gente pode pegar itens, né Pega madeira A madeira vai ser usada para a lenha, né Eu posso mandar esses caras para lá, não posso? Não, eles estão muito cansados E está muito frio Não vale a pena não A viagem é longa Beleza Beleza Chegamos aqui Eu queria muito pegar Combustível, né Ah, peraí O que que o jogo Ah, resolver A árvore foi tirada Estava caída Ninguém se machucou Ótimo Esses caras aqui Estão chegando aqui Vai, trem Vamos andar com o trem O máximo que der A gente já vai ter que usar a madeira Que a gente conseguiu Para queimar Beleza O cara é engenheiro topzera agora Esse aqui é o podnível Esse aqui é o podnível também Relatório pronto Eu quero combustível Ah lá Dez de... Só dez Volta para o trem, maluco Cheguei no trem Vamos embora daqui O jogo até salvou Como é que vai funcionar? Ele vai começar a consumir madeira do nada? Será? Eu não entendo como é que ele vai fazer A madeira vai começar a ser consumida? Como é que eu faço para converter madeira em combustível? Tem alguma opção? Nós vamos passar Langer está organizando suas mensagens em ordem de importância Você não tem certeza se ele está realizando essa tarefa de maneira mais incisiva que o habitual Há sempre uma mensagem marcada como urgente Que geralmente sinaliza perigo mortal iminente Essa não é uma exceção A mensagem explica como este vilarejo funciona Como um dos principais centros de operação dos vermelhos Ele detalha como ainda utilizam Uma estação de rádio para coordenar seus esforços na área Essencialmente a mensagem revela que os vermelhos possuem Dois canhões de campanha apontados para os trilhos da ferrovia Se não forem destruídos Podem danificar seriamente o trem A linha final lembra que a estação de rádio Significa que os vermelhos podem convocar reforços rapidamente Caso precisem Maluco! Passaremos! Ah lá, combustível Apareceu alguma coisa para mim Eu acho que ele está consumindo a madeira já Ou não Esse personagem aqui está doente, coitado Se recupera com gulache aí, maluco O jogo deu uma dica para a gente de combustível ali Vamos ver como é que vai ficar Se o jogo vai... Se o jogo vai simplesmente começar a consumir Ae, chegamos aqui Vamos fazer essa missão, né? Tem combustível, metal, pano Talvez a gente consiga fazer ela tranquilo Major, o centro de operações dos vermelhos está à nossa frente Devemos parar agora ou seguimos com tudo Se decidir limpar a área, espere uma resistência feroz Contudo, também pode haver muitos recursos no acampamento Lengue suspira antes de continuar em tom resignado E como sempre, os moradores imploram por ajuda A presença dos vermelhos parece significar problema Vamos enviar um esquadrão O trem para e seus soldados se preparam para a batalha Eles estão cansados de infinitas despedidas E desejos de boa sorte Todos sabem o que aguarda Vamos lá, meu esquadrão da morte Quem tá full HP pra ir? Você, você, você Vou colocar a nossa sniper favorita Cadê? Cadê ela? Cadê? Ah, ela aqui Tem você, mulher Metralhadora Falta um granadeiro, não falta? Esse cara aqui é o quê? Esse cara é granadeiro Ele devia estar com outra coisa Devia estar com outra build Vamos lá Tem esse cara aqui também, nível 5 Vamos levar esse aqui, vai Pronto Você, granadeiro, velho Rifle Caraber Qual que é o melhor? 25 metros 60 minutos, precisão Uai O rifle curto MK é melhor Vou levar esse O curto MK1 é melhor Vamos lá Fuzileiro naval Quer dizer Fuzileiro normal Esse aqui tá dirigindo o trem Vamos levar o Pavel O Pavel é um Fuzileiro bom Tomara que ele seja útil Foco Passos silenciosos Pés ligeiros É tudo que eu preciso Simbora Teremos uma resistência feroz Veremos Fuzileiro Temos um Vamos tentar achar combustível, né? Aqui tem metal. Eu acho que o metal ele é importante tudo. Dêdku, mali bysme něco urobit. Jdu do krytu. Kto je zis? Máta! Salveu veli. Připravo, hledám kryt. Nebojte se, jsme českoslovenští legionáři. Můžeme vám pomoct. Co se stalo? Když nám rudí obsadili veznici a začali rekvirovat, zbalil jsem si zásoby a chtěl jsem utéct. Zrovna jsem byl na odchodu. Když mě tě lumpové přepadli a všechno mi vzali. Prosím vás, najdete mi ty věci. Tadinho do velho, vamo lá. Vamo pegar, vamo pegar os suprimentos lá. Vidím, nepřítele. Už jdu. Ehi, metralhador ali. Eu não preciso matar todo mundo, né? Definitivamente. Eu posso ir... Vamo vim aqui. Ô, jogo. Aí. Meu Deus, os caras me viram ali. Será que consigo jogar uma granada ali? Não vai pegar os dois, vai pegar um só. Agora vai, agora vai. Vamo lá. Morreu. Tá imitado. Hááááá. Hááááá. Acabou. Aleás rááá que lá. Navo. Vamo lá. Tinha uma metralhadora aqui, cara. Vamo lá. Ta vás na marcha. Lááéá. Se o cara me pega... ...oyou to morto. Váááááá. Ah, eu atirei sem querer Que idiotice, cara Corre, corre, corre Não tem nem cover ali Eu atirei errado sem querer Ai, desgraça Já comecei fazendo merda Eu sou muito inteligente Eu sou muito inteligente Vem pra cá Vem pra cá você Toma trajus caras Olá, miguinho Nej pra cá, vem? Boa Boa Malu? Começou Vamos aí Vamos acabar com os caras aqui O cara bateu em retirada Covarde Coward Esse cara que bateu Aeronave, doido Agora vai ter isso Toda missão, é? Agora toda missão vai ter uma aeronave Que vai aparecer e vai dar tiro na gente Vamos sniper aquele maluco aí Beleza, caiu uma chave aqui Nossa, os caras estão aqui toda hora Eu acho que dá pra matar eles Esses caras aqui parecem ser fortes Tipo um esquadrão de elite Tem vários suprimentos aqui pra pegar Oh cara! Pesouvám se Já mu ukážu Eu sou Beleza Acredita Eu já ouviu Buca A lára Com �afo A afluca isso é Eu mesmo que você Eu já ouviu Nossa, comida, cara. Eu não quero isso, não. Abre aqui. Eu quero combustível. Ah, não. Cara, não tem combustível, não. Eu quero combustível, doido. Só tem a metal e comida. Quem tem invasor aqui? O médico. Nossa, dinheiro. É tudo que eu não quero. É tudo que eu não preciso. Tem mais suprimento pra lá. Morre. Morre. Už, du. Kto zdes? Du do útoku. Vidím, de přídele. Jasná věc. Dobře. Vrátíme ty zásoby tomu staříkovi. Dá pra fazer esse tanque... Ah, combustível aqui. Dá pra fazer esse tanque funcionar aqui, galera. Interessante, mano. Agora nós temos um tanque. Tem uma patrulha passando por aqui. Eu vou mandar o sniper lá em cima pra capturar aquele lugar ali. Eu vou matar a patrulha que tá passando por aqui. Rozumím. Du do krytu. Metralhadora. Vai morrer todo mundo aqui. Pane, za o imam pozici. Rozkazy, pane. Musím se někam sco... Cacete. Beleza. Liberamos aqui. Não tem o que eu quero. Eu vou pegar o combustível aqui. Vou ficar esperando a mulher chegar aqui. Váše rozkazy. Vrnkáčka. Přesouvám se. Jsem na cestě. Ano? Hledám kryt. Posloukám. Rozumím. Ano? Připravem. Aí, ela tá chegando aqui? Tá, né? Vamos alimentar as pessoas aqui com a comida que a gente pegou. Musím se někam scovat. To by šlo? Aqui, senhor. Sua comida aqui. Jasná věc. Não precisa mais ficar brigando com o comunista. Ano? Vy jste mi te věci našli. Bůh vám ženej. Ok. Ano, pane. Eu só queria... Combustível. Hledám kryt. Pro meu trem. Ano? Pro meu piuí. Jak poroučíte, pane? Aí. Ah... Tem você aqui. Lá ne? Tem você aqui. Čas sem na cestě. Připravena. Vamo andar pra cá pra frente com a muě. Měním pozici. Pra cá parece que tem coisa, né? Vidím nepřítele. Hmm, tem inimigo lá, ó. Váše roz... Do do krytu. Vem cá, desgraçada. Rozkládam. Ano? Do na pozici. Nepřítele. Poslouchám. Tohle místo bude stačit. Ústup! Ústup! Povídejte! Conseguimos? Přesně tak, pane. Já mu to tomu do kohy? Připřesouvám se. Dovinámu za ti a... Rozumím. Ano. Ano? To by šlo. Připraven. Rozumím. A lá, o tanque quebra tudo? Não. Ah, velho, o tanque não passa por aqui. Ha, ha. Pensei que o tanque passasse por aqui. Právě. Právě. Na pozici. Eu só quero... A no panne. ...cobustível. I need fuel. Právě. Právě. O que que é nesse corpo aqui? Já nem problema. O que é nesse corpo? Dinheiro? Jsem na cestě. Mano. A gente tá saqueando os mortos agora? Poslo. Ano, pane. We are looting the deads now. Rozumím. Du na pozici. Rozumím. Ano? Ano, pane. Conheci estres, aqui eu tomo. Olha, combustível. Combustível. Když něco najdu, musu si to nechat, pane? Olha o tanque por onde tá indo, meu deus. Pane, už du. I demora. Jsem na cestě. Rozumím. Eu vou atirar ali em cima. Não consigo. Alguém tem que dar visão, é? Consegui. Alguém me viu quando eu tava subindo, isso é estranho. Boa. Eu tenho que destruir aquilo ali pro tanque não explodir. Rozumím. Ano. Ano. Beleza. Už tu. Será que consigo matar esse cara aqui com a porrada? Já ven. Já vždyrę. Já mu ukážu. Se ujímam pozici. Pane. Ano, pane. Ela tá... Ela tá escondida, ela não tá aqui. Vim pra vendo. Já se přesunou. Vim pra vojou mi řidla. Ano. Caramba, foi fácil isso aqui, hein? Podíváme se co je uvnitř. Metralhadora. Ano. Combusti... Ah, é pano. Jacobi se stalo. Aaaaaaah. Pane. Ano. Dudokritu. O jogo não dá. Recurso. Nenhum. Vůcetildis. Rozumím. Xerakildis. Olha o que eu peguei aqui, mano. Só 20 de combustível. Vim pra vojou mi řidla. Vim pra vojou mi řidla. Zaujímam pozici. Vim pra vojou mi řidla. Vim pra vojou mi řidla. Připravena. Máš to spočítat. Vim pra vojou mi řidla. Chudokritu. Prozeď. Olha a velocidade do tanque, cara. Rozhledám krit. Musím se někam schovat. Pane. Musím se někam pela frente. Vou por aqui, mano. Už jdu. Nepřítel. Jsem na cestě. Ano, pane. Vidím nepřítele. Pos внутřící řidla. Vidím nepřímet. Pane. Vou me esconder aqui pra não dar merda. Ninguém me viu? Haha. Parece que ninguém me viu aqui. Vidím. 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 Oчеры. Arce. Morreu os dois Fique escondido os dois aqui Os três aqui Alá Bum Ano pane Pôjdu po nás všetkým, čo majú Možno sa budeme musieť naspäť prevojovať Majši tajíke drušama Když něco najdu, môžu si to nechat pane? To by šlo Panu, cara, noutejne ku osu Vamo lá Vamo lá Vamo correr, então A gente precisa fugir pra não dar merda Nepřítel Idu do krytu Não jogo Beleza Zezouvám se Maluco, olha os reforços Vou te correr A sem na cestě Não tem panu Não tem combustível Eu to ficando sem combustível Eu to ficando sem combustível Gente, ó Ainda bem que eu vazei Fui Připraven A no, pane Pronto Adeus Medalha Medalha pra você Medalha pra você Medalha pra você Você pode ter dúvidas e preocupações Mas por um momento A sensação de triunfo É tudo o que existe Você saboreia esse sentimento Antes de voltar para a dura Realidade de sua jornada Impossível Passaremos Não é uma estação Esse lugar Vamo lá Tem infestação de rato aqui Peraí Para Para Tem que matar os ratos Vamo lá Pronto Vamo continuar Tá sem... Nossa Tá sem carvão em um monte de lugar aqui Liga aqui A cozinha não tem ninguém então Vagão de artilharia Liga Porque tem gente Ficou sem carvão? Como que eu converto? Ae, descobri galera Olha isso Dá pra transformar madeira Em combustível Pronto Quebrei toda a madeira GG Temos combustível novamente Vamo lá continuar a viagem Simboeiras Tinha um martelinho Pra gente Mexer Baba Yaga 3 Putz Baba Yaga 3 Será que a gente faz o Baba Yaga 3? Vamo fazer Tinha uma parada de Soprar as paradas na ordem correta né A terceira A terceira irmã Pensei que estivesse sonhando Aquelas bruxas velhas que vimos não era um sonho? Ah sim, lembrei, vamos Eles seguiram um pequeno caminho de pedras adentrando a floresta Logo o cheiro de carne assada guiou até uma pequena cabana de madeira O interior da cabana é iluminado Por uma lanterna com uma única vela Na luz revelou a terceira irmã Queridos soldados, gostariam de brincar comigo e soprar minhas cornetas? Rapaz! Ahn... Eu acho que eu tenho que pedir permissão pra tocar a primeira né? Vamo lá Mas é claro que podem Ahn... Agora tem que tocar suavemente, não é? Ah lá, decisão correta, conseguimos! Mesmo que Maximilien tenha tocado a primeira corneta suavemente O som era de milhares de sirenes A anfitriã pareceu surpresa Hum... Agora mais alto né? Joseph Levi se aproximou da corneta e tocou Houve uma agradável interação entre diversas notas A senhora de repente ficou em silêncio Não estava claro que ela estava pensando Agora o mais alto possível Václav tocou a última corneta Era silenciosa A velha bruxa tentou esconder sua fúria com um sorriso Ela os recompensa por visitarem as três irmãs e se despediu com palavras de sabedoria Não há inimigos na vida nem oponentes na guerra, queridos eslavos Apenas indivíduos tentando sobreviver pelo tempo que tiverem Nada mais, nada menos Caramba, me deu gulache e vodka Porra Baba Yaga Major, os vigias avistaram um obstáculo à frente Parece que caiu uma árvore grande nos trilhos Ah, vou parar o trem para tirar porque senão a gente vai se ferrar aqui Peraí, pausa Ai Vamos lá liberar o trilho Vamos mandar o pessoal ir para aquela cidade ali Para aquela casinha ali Porque tem um comércio Vamos tentar cobrir os caras do frio aqui Mas não vai dar não, vai menos dois graus e foda-se Os caras estão resolvendo aqui, vamos lá E se eu mandasse os malucos caçar? Vamos mandar o pessoal caçar aqui? Esse cara está doente, tem que sair Vai o Antonin Porra, os caras estão tudo trabalhando Esse cara está doente Esse cara está trabalhando Eu queria ter mais espaço no meu trem Ah, vem você para cá com a metralhadora Vamos confirmar, você vai caçar ali em cima Vai lá Lex, acelerate Esse cara aqui doente, tem que se recuperar Ahn Tá, conseguimos aqui O que será que tinha? Alguém se machucou? Ninguém se machucou Ahn, vamos lá Carisma para você, velho Talvez ele tenha uma função melhor agora Um médicozinho Eu vou pegar, né? Vai que eu preciso dele nessa função Ahn Carisma na mulher Vamos ver se ela vai poder ser médica agora Não, precisa de mais inteligência Trabalhadora Ahn, chegamos em algum canto Acho que foi aqui Nossa, tem muita coisa vendendo aqui Comida É, eu não vou querer vender nada não Eu pensei que fosse ter Pensei que fosse ter coisas importantes aqui, sendo sincero Ahn Volta para cá O final é ali Vamos caçar Fizemos uma busca Encontramos alce Conseguimos comida para caramba Volta Para o trem Para o trem É o final ali Mas não é Vladivostok ainda Inteligência Ahn, deixa eu pausar aqui essa merda Ahn, tem um monte de soldado com frio Mas por quê? Nossa, peraí O que que tá acontecendo aqui? Por que tá todo mundo com frio, cara? O que que deu no trem, irmão? What's going on with my train, carai? Ahn, tem um monte de gente doente aqui que eu não vou poder levar em missão O Maximiliano Um monte de gente Um monte de gente aqui com diseases Eu acho que eu vou esperar um pouco antes de fazer a missão final nesse lugar Ou não Simbora Soldados ociosos Vamos mesmo assim Tamo quase chegando em Vladivostok Vamos encontrar com um cara aqui em Harbin Esse ponto de interesse só pode ser visitado pra GG, galera Não tem mais o que fazer, vamos lá Seu conselheiro se aproxima de você Major, os nossos soldados podem acabar em uma situação muito perigosa por aqui A legião agora é considerada inimiga da Rússia Pelos exércitos vermelhos e branco Não podemos ficar por muito tempo E Pergler Langer suspira impacientemente Atrás da janela A cidade se aproxima lentamente à medida que o trem desacelera Se quiser salvar seus soldados e Pergler precisamos agir rápido Envie um esquadrão para encontrá-lo Eles devem ficar o máximo possível fora da vista dos vermelhos e dos brancos Rapaz, e se não conseguimos encontrá-lo? Langer faz uma pausa antes de responder Nesse interinho o trem para Não há nada que possa ser feito sobre isso Que a vontade de Deus seja feita Quem sabe, talvez um milagre aconteça Você parou nos arredores da cidade em uma pequena estação Lá um banco está sentado um civil Examinando cuidadosamente a sujeira sob as unhas Sem se preocupar com o trem Mas assim que ele percebe os passageiros no trem Ele pula e corre em direção aos seus soldados Legionários, caramba Pensei que tinha perdido você Estou com o Sr. Pergler Ele está te esperando Vou mostrar onde ele está escondido Ao ouvir isso você e Langer se olham Envie um esquadrão rápido Maluco, vamos lá Eu vou levar o mesmo grupo galera O mesmo pessoal Vai ser esse grupo aqui Não tem outra espolha Vamos lá Vamos lá Não podemos ser vistos, é Sem na cesta Será que eu devo matar esses soldados aqui? Hmm, tem soldado lá na frente Vale a pena não Estou na posição Ah, o inimigo não deve soar o alarme Caramba Objetivo secundário fudido esse aqui Entendido, eu vejo os inimigos Estou na cesta Ah, deixa eu ver um negócio aqui Eu acho que eu vou desativar o alarme ali Ano, pane Não tem como Não tem como Muito inimigo Tch Vídei mne, Přítele Už jdu Rozumím Nože ven Hledam kryt Ano, už jdu Dživaga, rozumím Dživaga Vá Tem vários inimigos aqui vindo Tem vários inimigos ali Vamos correr pra cá Ah não, ah não, não Já era doido, tocou o alarme, fudeu Fudeu, já era Não tem o que fazer, já era Ano Přítele spustil Poplar Poplar, pane Nením pozíci Pane O cara me viu O cara me viu não sei como, mano Ela nem tava correndo, galera Ela tava... Ela tava andando normal É tipo, ela tava silenciosa, né Como que o cara me viu ali, velho Eu passei tão rápido Eu matei um O outro cara ativou o alarme É foda Ó, carro aqui Ó, caralho Como que eu tomei tiro? De onde? É sempre um aleatório escondido Não sei aonde Tem um carro aqui, velho Pane, rozumím Tem um veículo aqui Um veículo com metralhadora Se eu pegar a visão do veículo, eu consigo tacar uma granada nele, né Será que eu consigo? Deixa eu ver Vem pra cá, velho Se pra... Ano, pane Ah, granadinha ali Ano Ano, uždu Não explodiu o veículo Não adiantou porra nenhuma Os caras tão vindo pra cá agora Vamo vim pra cá O veículo vem pra esse lado aqui, eu acho Eu podia ter feito a missão to... Ai, tá ali Explodido Explodido Tamo quase chegando no cara que provavelmente tá ali no meio Už jdu Vidím nepřítele Hledám kryt Vidím nepřítele Poslouchám Jsem na cestě Nepřítel Jasná věc Jdu na pozici Už jdu Ano, legionáři Takže jste mou zprávu dostali Takže může být naživu Teď není čas na oslavu naší nové republiky Musíme utéct z města Hned! Získal jsem nesmírně důležité dokumenty Jestli zemzu Musíte tento balíček doručit svému velicímu důstojníkovi Hm, děkuju vám vojáci Tak pojďme Tak nebo tak jsme připraveni odjet Dostat se na nádraží možná nebude snadné, ale až tam budeme Můžeme se ukryt v nedalekém lese a počkat na ten vlak Když se dokážeme vyhnout hlídkám, nebudeme muset bojovat Sme příliš blízko Vladivostoku, než abychom riskovali Už tak jsme ztratili tolik lidí Vidím nepřítele Poslouchám Také Maroka Beleza, a gente tem que levar o cara embora agora Evitando o máximo de patrulha possível O problema são as patrulhas, não é? Nepříte Nossa, o carro Mudeu O carro viu a gente, galera Ah, meu Deus do céu E agora? Peraí Čas se přesunou Rozumím Todo mundo viu a gente Fudeu Fudeu Čas se přesunou Dudokritu Fudeu 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 Na ina O Fudeu Fude então Fudeu Olha Fudeu Fudeu Cara, deu uma bugada, eu não conseguia desativar o modo silencioso, o modo silencioso ficou pra sempre, deixa eu curar esse maluco aqui Ai tá bugada de novo, olha isso Eu acho que, eu acho que dá pra ir Tava bugado os bonequinhos, eles não conseguiam atirar, cara Ali na frente vão ter uns caminhõezinhos Dá pra passar por aqui? Caralho, tanque Que merda Só tem patrulha pesada aqui Vamos olhar aqui Acho que eu consigo snipar esse merda aqui O tanque viu A mulher caiu ali A mulher caiu ali Eu vou ter que me preparar pra me esconder em outro lugar Granada Você tá convencido Eu despejo a posição Ah, e não? Não, não tem mais uma granada Tenho pra discutir Não, é? Já foi Nossa, consegui! Vídei, mecitele! Pripraven! Húrá! Necitele! Hledam crit! Zde! Zauímam posície! Ano? Poslou cem, na cestě! Levanta, mulek! Necitele! 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 Vou curá-la primeiro, mas essa mulher só se ferrou aqui! Não dá pra explodir aquele tanque não, já era! Acabaram nossas munições aqui! Dá pra curá-la, né? Dá pra curá-la aqui? Vídei! Ano? Už jdu! Nepřítel! Jdu na pozici! Salva civil, maluco! Sem na cestě! Vou salvá-la civil, porra nenhuma! Zauímám pozici! Putanky! Jasná vec! Nepřítel spustil poplach! Ano, pane! Nepřítel! Jdu na pozici! Vidím nepřítelé! Ano, pane! Ano, pane! Ano, pane! Připraven! Hned tam budu! Vidím nepřítelé! Připraven! Jsem klid! Budeš žít! Ano! Jsem quase chegando no lugar certo! Připuždu! Nepřítel! Jás godine! Připraven! 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 Ano, pane! Vidím nepřítelé! Připraven! Připraven! Aquele lado tá rolando um baita combát ali! Poslouchám! A gente tem que passar por aqui, né? Rozumím! Conseguimo! Rozumím! Majore, zdá se, že rudí a bílí bojují o kontrolu nad námi, Vypadneme odsud, dokud po sobě střílejí mezi sebou! Nám perdi ninguém! Fui! Caramba, cara! Quase que falhou essa missão aqui! Vou dar medalha pra mulher, merece, apanhou muito! Martín também, Pavel também! É, dois objetivos não foram cumpridos! Caguei! A aprovação recente de Pergler mostrou que ele é um homem relativamente forte, apesar de sua estatura diminuta e seu físico frágil! Enquanto todos se preparam para partir, ele para em um vagão e olha nos seus olhos claramente querendo falar com você! Major, capitão! Estou com o pacote aqui, mas não irei para Vladivostok com você! O que você quer dizer? Caro capitão, eu decidi ficar! Não abandonarei a Rússia em sua hora de necessidade! Entendo! Gostaria de falar mais sobre isso, Pergler! Major, estou emocionado por finalmente a nossa república ser uma realidade! Trabalhar para isso nos últimos 30 anos mudou profundamente a minha vida! Um dia voltarei ao nosso país e confio que você estará lá muito antes de mim! Então você ficará pelo povo russo? Eu ficarei por uma pessoa! Há uma mulher que desejo que seja minha esposa! Nunca senti algo forte como sinto por ela! Você a conheceu! Ela é russa! A moça que entregou sua carta, Pergler! Você é um homem livre e pode ficar! Mas você também é um inimigo da Rússia e isso faz com que seja um de nós! Eu sei! Conheço os riscos! Sou leal ao meu país e ao mesmo tempo sinto pela Rússia! Mas ela, a Rava, a amo mais do que qualquer nação! Posso ser um tolo, mas já me decidi! Entendo! Um sentimento nobre! Respeitamos sua decisão! Obrigado! Sobre o pacote, Major! Preciso falar com você a só sobre isso! Capitão, nos deixe sozinho! Langer parece surpreso e ao falar o faz com uma irritação óbvia! Como quiser, Major! Seu conselheiro embarca no trem! Pergler e vocês seguem sozinhos! Estes são os documentos! Eles contêm informações que comprometeriam a liderança do Exército Branco! Assim como muitos oficiais da Legião Tchecoslovaca! O conteúdo pode nem sempre ser preciso ou verdadeiro, mas é uma bomba relógio diplomática! Major! E eu estou com... Major! Eu estou confiando isso a você! Pense bem antes de entregá-lo aos seus superiores! Não abra! Não abra aqui não! Agora não! Pelo menos pelo bem de seus soldados e também pelo seu próprio bem! Ele lhe entrega o pacote que está amarrado com uma fita e estampado com seu selo pessoal! Desejo-lhe uma boa viagem! Quando voltar para casa alguém entrará em contato com você sobre o pacote! Tenho certeza disso! Até a próxima! Adeus! Adeuuuus! Próximos錩 Ninguém de nós não sabia, o que a gente tem que achar de terra, na qual nós lutamos. Nós tivemos o sentimento, que nos derradiu, e eu já tinha até o problema de pensar na vida civil. Estruiçamente dizendo, eu sabia que acontece, que acontece, o que acontece, mas eu não consigo segurar. Até que eu me convidia našemu velitê, que me pediu, que eu disse suas pensamentos na papel. E assim eu fiz. Eu escrevi dois livros, um para sua mulher e o outro para seu irmão. Em ambos os escritórios. Eu nunca... Eu nunca esperava que eu acessei. Que eu ouvi o mar, o crio de Racko ou a palavra de Deus, que o sítio no fogo. Para mais, amados, amados, sempre para mais. E para mais? Ah, não acabou ainda não, galera. Meu Deus! Eu pensei que tivesse acabado. Esse não é o último capítulo, cara. Vlad Bostok está ali no final. É ali no finalzinho. Caramba! Bom... Eu vou encerrar por aqui. Ainda tem mais um caminho até Vlad Bostok. Eu vejo vocês no próximo episódio. Caramba! Foi um episódio bom, hein? Fui! Fui!